Bem, a TV Local veio aqui à quadra da Escola de Samba, nos Serenos, em Campo Grande, para fazer a cobertura aqui do campeonato de kickboxing amador, né, aqui da região, promovido aqui pelo professor Varner. Vamos falar um pouquinho com ele para saber como é que vai ser, né, essa noite de lutas aqui. Professor, fala um pouquinho sobre o evento aqui, como é que começou, de onde veio, o que vai acontecer hoje aqui, o que as pessoas em casa vão estar assistindo hoje. Primeiramente, boa noite ao público da TV Local. É de suma importância frisar que o evento é um evento amador, mas todos os atletas aqui são atletas qualificados e preparados para todo tipo de combate. O nosso objetivo é manter os atletas classificados e mantendo, assim, a boa conduta deles, levando até o próximo campeonato, que vai ser o Sul-Americano no Paraguai. Então, isso é um preparativo para que os atletas estejam preparados para a viagem. É o Sul-Americano. E vamos ter aqui dez lutas, todas amadoras, mas excelentes lutas eu tenho certeza, porque são atletas qualificados e todos da WHKB. Nossa associação vem fazendo um trabalho muito grande dentro e fora do Rio de Janeiro. E com isso a gente vem fazendo nos bairros competições locais para que a gente engrandeça o nosso trabalho, o trabalho do professor da área, o trabalho local, e divulgar o esporte. É, e como o Rio de Janeiro foi escolhido, né, a cidade que vai sediar aí a Olimpíada de 2016, com certeza vocês vão estar, de repente, assistindo alguém que vai lutar hoje à noite e representando o Brasil nas Olimpíadas de 2016. Vou falar um pouquinho com a sua esposa. Você tem qual o papel hoje aqui nesse evento? Eu tenho o papel de esposa e de uma pessoa que acompanha todo o trabalho da WHKB, o trabalho do Varne, e estou aqui para simplesmente apoiar, tanto a ele quanto aos atletas. Eu estou vendo aqui que você já é mãe, né, e eu perguntei a um lutador, Mirim, que vai se apresentar hoje aqui, e se a mãe dele não ficava com pena de ver ele levar chute e soco. Como é que a mãe se comporta nesse momento, no momento que ela vê o filho no ringue, dando ele e recebendo pancada? Eu imagino que deve ser muito difícil. Até porque minha filha, né, ainda não compete, nem luta, nem treina, uma bebezinha, mas imagino que seja muito difícil, porque eu já vi meu marido lutar, e para mim foi difícil, quanto mais um filho. É, você fala que ela não está competindo, mas ela já compete, ela compete o carinho de vocês dois, ela já está aprendendo a competir, alguma coisa aí, né? Varne, qual foi a dificuldade que vocês encontraram em organizar um evento desse calibre aqui em Campo Grande? Hoje em dia o que a gente sente mais dificuldade são os patrocinadores, mas com a força da nossa amizade que tem, do nosso trabalho, da seriedade, nós viemos com muito esforço conseguindo o apoio do comércio local, e isso aí está tendo sido uma dificuldade para todos os atletas, não aqui de Campo Grande, mas como do Rio de Janeiro. Agora, com o Rio de Janeiro sendo sede, eu acredito que o espaço vai aumentar para o esporte. O kickbox hoje é um esporte olímpico e com isso vai abrir as portas de muitos atletas. Eu estou com 35 anos hoje, eu não vou fazer parte das Olimpíadas, e acredito que minha última competição seja em dezembro, no Campeonato Sul-Americano, do qual eu estou em busca do terceiro sul-americano. Mas eu tenho uma fábrica de atletas aí que com certeza vão me representar. A WHKB é uma força muito grande no Rio de Janeiro, no Brasil, e a gente está em luta para conseguir apoios, conseguir força dentro do esporte, e mostrar para o público realmente que isso aqui é um esporte sadio, o crescimento é muito grande. Bem, a gente com certeza vai agradecer você, empresário da indústria ou do comércio, da região, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que possa apoiar aqui o movimento do kickboxing aqui do professor Warner, ligando aqui para esse telefone que está aqui na tela, e oferecendo seu apoio, seja ele qual for, até um apoio moral, é sempre bem-vindo. Eu acredito que agora com as Olimpíadas no Rio de Janeiro, em 2016, você vai estar vendo hoje aqui nesse programa, atletas que vão levar o nome da sua empresa para as Olimpíadas e para o mundo inteiro. Eu acho importante a gente frisar que essa aqui é uma oportunidade de sucesso, não só para os atletas que estão aqui hoje, que vão se apresentar hoje nesse programa, nesse campeonato, mas também para a empresa, para o empresário local. Bem, vamos começar então o programa, porque está todo mundo aí, a torcida já está aí super animada, entendeu? Os atletas estão ali no cantinho já se aquecendo, e a gente vai começar, né? Vamos começar aqui com o programa. Antes, vamos ver aqui o agradecimento do professor. É agradecer aos patrocinadores, que sem eles a gente não conseguiria esse evento. a Express Remoções, que cedeu a ambulância para a gente, a Autoescola Jorge, a Clínica Sol, Tropical Rio, Alvorada, Clínica Alvorada, Farol de Campo Grande, Braseiro, Churrascaria Braseiro, JNVT, Exportações e a Total Fight. Sem dúvida nenhuma, a força deles foi de suma importância. E eu não estaria aqui com certeza hoje, se não fosse o carinho, o respeito pela minha esposa, que sempre me apoiou e que vem fazendo um trabalho muito grande. e hoje eu sou cristão e me apego muito a Deus. Eu acho que sem Deus a gente não chega a lugar nenhum. Então eu tenho Deus hoje na minha família e amo muito a minha esposa, amo muito a minha filha. E sem essa estrutura familiar, eu não estaria aqui hoje. Eu acho que ninguém estaria em lugar nenhum. Porque a família com Cristo é que fortifica o homem, fortifica a pessoa, com certeza. Com certeza, os valores que o esporte agregam à vida de qualquer atleta, respeito ao próximo, a consideração, a gratidão, vários valores que a gente aprende no esporte. Eu tenho certeza que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui está só somando em formar melhores cidadãos para a nossa Zona Oeste. Então vamos lá, que o pessoal já está nervoso. Vamos começar o programa então com a primeira luta da noite, ok?